E aí galera! Gente tudo bem? Felizinho com vocês! Bom dia, boa tarde e boa noite! Pra você que está assistindo o canal aí agora! E aí galera, estamos aqui pra mais um vídeo do canal Só Alegre-se! E hoje teremos o que Magrão? Uma pessoa muito especial ao nosso lado que é o Usain Replay! Exatamente, essa pessoa é um amigo que... Olha, o Tauá tá muito importante, fala sério! Siga! Vamos chamar da semana do YouTube! A gente tá badalado, velho, mas... Isso aí! Tchau, tchau! Mas agora nós vamos chamar ele aqui pra vocês conhecê-lo, mas pra quem não conhece... E também pra quem conhece, também conhecê-lo mais um pouco... Que é ele! Não é abrangê mais ainda! Exatamente! Lucas Burgatti! E aí, Lucão, fala um pouco pra gente aí, o que você tá achando do hotel, como tá sendo a sua experiência, você tá gostando? Mano, eu tô adorando esse hotel, esse hotel aqui é sensacional, cara, ainda mais os recreadores que são... Aí sim, aí sim, garoto. Galera, aqui a gente voa demais. E não é a primeira vez que você vim pra cá, né? Não, já vim aqui no passado e foi, ó, topzera. Agora que eu vim aqui tem mais coisas novas, né, tem lá o tobogã, a parte do outro alojamento, tá ficando cada vez mais. É, mas hoje nós teremos algo diferente, né, Lucão, que você crie uma proposta aí, né, e tal. E o Lucas, ele disse assim que ele é muito corajoso, ele aceita qualquer coisa, qualquer desafio, certo? E como a gente é dos desafios, né, meu, a gente se volou um desafio muito hardcore, top, muito, muito top. E hoje o desafio, Lucão, vai ser um pouco diferente, sabe por quê? Hoje é resistência. Hoje eu quero ver... É tipo o BBB hoje. É tipo o BBB, assim, o negócio... Você vai ter que mostrar aí que você é... Ou seja, eu vou ter que fazer uma prova de resistência com esses caras que tem quase dois médios de altura. Então, bora lá, Lucão. Bora lá, galera. Então fechou. Bora com a gente. Galera, não se esqueça de deixar seu like aí, antes de tudo. Se inscrever em nosso canal. Também se inscrever no canal do Lucão aqui. Isso aí, galera. Que vai estar aparecendo pra vocês aqui, ó. Deixa seu like, se inscreve lá, hein. Falou. É isso aí, galera. Chegamos aqui, eu e o Lucas e o Tio Magrão, com a galera que vai participar desse desafio muito radical, que é a galera dos Tios. É isso aí. Vai, Pelão! Vai, Pelão! Vou segurar essa bacia que está com uma água super gelada, né? Ah, tá legal. Só um pouquinho gelada. Tá gostoso. Só colocou umas pernas de cheira. Quase um Ice Buck Challenge, só que mais legal. Isso aí. Então é o seguinte, eu vou pegar isso aqui, eles vão ter que ficar segurando com as pernas. Então, quem tiver menos resistência é quem vai se dar mal na prova. Então é isso aí, vocês vão assistir com o nosso Tau Alegres. Ainda bem que você... Pode soltar? Você pode soltar? Pode soltar? Pode soltar? Pode soltar. Eu já soltei totalmente. Ih, agora eu quero ver, Brasil. Não vai cair de você. Tempo na tela. Vai, vai. Caraca, o cara... É ruim. É isso aí, galera. Vocês perceberam que não temos muito controle disso tudo, certo? Então, aquele que tiver uma menor resistência vai ser a pessoa que vai perder e tomar uma bela de uma banhada. Se bem que não precisou exatamente ser uma pessoa. Pode ser todos. A Tocinho levou um banho e eu tomei um junto e a pessoa que realmente era pra tomar banho, ficaram macrão. Tá, sim. Mas tudo bem. Agora a gente dá um abraço. Então por isso a gente dá um abraço. Ai, vai! Meu, eu só dei uma triscadinha aqui. Muito bem, mas agora nós vamos para os verdadeiros competidores, que são eles, os TIA. 3, 2, 1, valeu! Tomou um banho, tomou um banho! Lógico que não, eu vou ficar resistente! Você tá maluco? Eu treinei com o Arnold Schwarzenegger isso aqui. Açaí, Nutella... Coloca mais, por favor. Vamos nos dificultar porque parece que tá muito novo. Não, não, não. Vamos lá! Vamos lá! Uau! Epa! 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 Epa, Epa! 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 Tomou um banho! Tomou um banho! Tomou um banho! É isso aí, galera. Agora que já fizemos as equipes do Teams, nós iremos fazer a equipe dos molhados contra a equipe dos secos. Molhados! 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 Molhos secos, secos, secos! E foi combinado o seguinte, a equipe que perder vai ter que servir a outra no almoço, certo? Vai servir! Vai servir! Vai servir! Vai servir! Vai servir! Ou seja, eles vão ser o garçom uma equipe da outra, ou seja, a que perder. Valendo! E aí, vamos colocar um pouquinho de água aqui. Ai! E vamos colocar um pouquinho de água. Ai, a perna já tá tremendo! Ai, a perna já tá tremendo! E aí, a perna já tá tremendo? Não! Segura, segura! Segura! Segura aí! Segura aí! Segura aí! Segura aí! Olha! Cara de sofrência da pessoa, gente! Olha isso! Eu já tô tremendo! Parece que tá com dor de barriga, não é possível! Olha isso! E aí? Vamos ver! A equipe dos secos acharam que eles iam sair invictos, só que olha só o estado deles! Olha só! Olha só! Ou seja, eles vão ter que servir! Eu era juiz, isso não vale, viu字! O que eu acho, o importante é o que importa, não é mesmo? Clica no gostei, galera. Se você não é inscrito do canal, se inscreve, compartilha com seus amigos e comenta se você curtiu esse vídeo aí, galera. Tchau. Tem mais Taulex no Quintza! Tem mais Taulex no Quintza! Tem mais Taulex no Quintza! Tchau.